Olá, queridos! Um ótimo dia a todos! Estamos aqui com mais uma videoaula, mais uma dica bem bacana para fazer do seu evento um sucesso. E olha só o que nós trouxemos para você hoje, esse lindo cenário com girassol. E olha que o girassol sempre está em alta, né, gente? O girassol nunca sai de moda. Então, gente, antes de mais nada, para você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Já vai ativando o sininho e compartilhando esse vídeo para você não perder nenhum detalhe que vamos estar trazendo aqui no canal. E já de antemão, já vou pedir para você ficar ligadinho do começo ao fim, porque a gente vai tirando todas as dúvidas e também para você não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar explicando de como foi que a gente colocou essa saia nesse totem e como foi que a gente fez essa montagem, ok? Bom, antes de mais nada, antes da gente começar com a montagem, eu vou pegar aqui algumas partes, né, que eu deixei já encaminhado para a gente ficar mais fácil de explicar no vídeo. Tá bom, gente? Não vou fazer toda a montagem. Por quê, gente? Porque o painel duplo, todo mundo já sabe, para quem me acompanha aí, já sabe como que a gente trabalha com os nossos suportes duplo, tá bom? Então, eu estou usando um suporte duplo, cortinário, voal, elanca, tá? O pessoal sempre está perguntando, gente, que material que é esse que ela está usando? Material que eu sempre trabalho aqui nas videoaulas, gente, eu gosto muito. Quando eu faço um tecido diferente, eu aviso, tá? Mas estou trabalhando, olha, com a elanca, estou trabalhando com o voal, de preferência, gente, cortinário de fundo, sempre, eu sempre falo que é bom você trabalhar com o mínimo de 10 metros, tá bom, gente? Para ficar sempre com esse caimento na cortina. Caso você não tenha, lógico, sempre dá para dar um jeitinho, tá bom, gente? Aqui, nessa parte aqui, gente, olha só, o voal amarelo. E olha só que maravilha, porque eu sempre falo nas videoaulas, gente, para você não usar cola quente nos tecidos, para você não danificar o seu tecido, por quê? Esse amarelo aqui, quem se lembra aí, gente, deixa seu comentário aí abaixo, quem se lembra daquele painel que a gente fez, aliás, a gente fez dois painéis do girassol, eu fiz o painel quadrado e eu fiz o painel redondo, quem se lembra desse painel? E aí, usando o mesmo tecido, a gente fez essa saia do nosso totem, né? Para a gente poder fazer esse cenário aqui também, tá? E eu vou mostrar para vocês, fica ligadinha aí, hein, perde nada não. E olha só, gente, vamos usar aqui um painel redondo de 1,5. Gente, estou dando as medidas para você também não ficar perdido na hora de fazer a sua decoração, tá? Estou usando um painel redondo, não tenho suporte redondo. O que a gente faz nesse caso, gente? Já mostrei para vocês também, você pode estar adaptando o seu painel redondo de papelão. Então, entra aí no canal que você vai acompanhar também como é que a gente faz ele no papelão e também no cano PVC, tá? Então, você não vai ficar sem fazer a sua decoração, tá bom? E aqui, gente, olha, o que a gente está trabalhando aqui? Esse totem aqui é feito no papelão. Quer fazer um igualzinho a esse daqui? Acesse o link, a gente vai deixar o link abaixo do vídeo para você estar acompanhando e estar conseguindo fazer, tá bom? Lá você vai encontrar os moldes, a videoaula, tudo certinho para você poder estar fazendo ele desse jeito. Ah, mas eu não posso fazer assim nesse jeito que você... Dá para fazer de outro jeito? Dá sim, gente. Você pode fazer ele de preto também, encapar ele com papel preto, né? Você pode estar fazendo ele com papel contact preto. E jogar simplesmente ele nesse fundo branco aqui, tá bom? Porque o branco, o amarelo, ele se destaca no branco também, tá? A gente trabalhou dessa forma aqui porque o meu totem, ele está em branco. E, logicamente, gira-sol para fazer o acabamento, para fazer toda a decoração. E as famosas baguettes que vários comentários aí já falaram que nas cidades que o pessoal está aí, chamam de baguette, flutuador, boia de praia, enfim, tá bom, gente? Então, aqui fica aí a minha dica aí dos nomes que o pessoal fala aí, tá? Bora lá para a montagem! Olha só, gente, aqui é muito simples, muito fácil. Eu estou trabalhando aqui com o meu totem, eu vou abrir aqui, vou tirar a saia dela e vou mostrar para vocês como que ela é, na verdade, tá bom? Todos os detalhes para você não ficar em dúvida de como foi que eu fiz, como foi que eu coloquei a saia, tá bom? Na verdade, eu só estou usando aqui um pedacinho de papelão sobre o nosso totem de papelão e estou usando alfinete, gente. Muito simples, eu não usei cola, vocês que já me conhecem, me acompanham, acompanham o meu trabalho, sabem que eu não gosto de danificar tecido, né? Então, olha só, gente, eu vou tirar aqui, ó, tá vendo? Essas flores, esses girassóis, eles têm o talo fino, então ele já facilita para você colocar ele. Como é papelão, você pode só furar o papelão e é exatamente igual como o alfinete, tá? Então, olha só, eu só encaixei no papelão mesmo, estou usando aqui uma base de cano de PVC com aquela base de cimento, como eu já mostrei em vários vídeos também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Se vocês puderem observar aqui, gente, ó, eu coloquei alguns alfinetes, deixei alguns pequenininhos, né? Porque às vezes o pessoal fala que não encontra aqueles alfinetes maiores. Então, eu estou usando, ó, um, dois, três daqueles pequenos e dois daqueles maiores. Como que vai ficar atrás? Atrás, ela vai ficar com a pontinha do alfinete lá atrás. Olha só, vou virar aqui, olha só. Vocês podem ver, a gente encapou ele, tá? Então, eu deixei só a frente mesmo encapada, porque caso eu quiser mudar de cor, tá fácil, tá bom? Então, tem aquele acabamento, o mesmo acabamento que vai naquele painel redondo, né? Então, eu gosto muito desses acabamentos que você pode colocar tanto no suporte como no cano PVC. E o cano PVC, tá? A nossa base de cimento. Eu vou tirar aqui o tecido para vocês poderem ver realmente como foi a montagem. Olha só, gente, tá vendo, ó? Tudo no alfinete. Ah, eu coloquei um alfinetinho aqui atrás também, para segurar o tecido, porque às vezes o tecido ele levanta, você só dá uma ajustada. E olha só, gente. Veja, um pedacinho de papelão. Peguei o meu tecido, a minha cortina. Essa cortina, ela tem 10 metros também, tá, gente? Então, eu sempre falo que eu gosto muito de trabalhar com bastante tecido. Eu peguei o centro dela, ó. Eu peguei o centro dela, tá? Então, eu calculei mais ou menos, ficou 5 metros para lá, 5 metros para cá e o meio dela, né? Como esses cortinários, eles têm 3 metros de largura, então eu sempre aproveito a largura dele, tá bom, gente? Então, ele sempre fica com 3 metros de altura, minhas cortinas. E aí, gente, ó, peguei ela aqui no meio, então ela ficou com duas partes, tá vendo, ó? Ela ficou mais grossa, né? É importante você dar uma colocada assim, ó, para você ver se não vai ficar transparente demais, tá bom? Porque se não ela vai ficar transparente, vai ficar esquisito aqui. Aí você coloca o papelãozinho, um pedacinho mesmo de papelão, gente, ó, bem simples. Uma coisa bem simples, tá vendo, ó? Cortei na medida aqui do meu totem, coloquei por de trás, só para fazer uma base, tá vendo, ó? Você simplesmente vai fazer uma base e vai colocar a saia no seu totem. Então, independente de ser um modelo ou outro, dá para você fazer isso daqui, tá bom, gente? Ó, aí você vai pegar o alfinete, acerta direitinho aqui. Alfinete de pé, tá? Ó, você vai furar o papelão de baixo. Olha só, gente, até meu esposo pegou a presilha para mim, tá? Olha aqui, ó, coloca uma presilhinha aqui, ó, ela vai te ajudar a segurar e aí você vem trabalhando com o alfinete de cima. Ó, aqui, ó, você vai começar de baixo, puxa ele, meu alfinete está até torto, viu, gente? Tanto que eu já usei ele. E enfiou o alfinete, ele já vai ficar seguro. Aí é logicamente, né, que você precisa colocar mais um reforço. Vem trabalhando com os outros alfinetes. Muito cuidado, porque ele vai sair lá na parte de trás para você não furar a mão. E, olha só, a pontinha dele vai sair aqui atrás, tá, gente? Ó, se você quiser, ou você vira para cima ou você vira para baixo. Eu vou virar para baixo o meu, tá? Pronto, ó, aqui já posso tirar a presilha, já segurou. Meu cano de PVC, ele está um pouquinho torto, tá, gente? Por isso que ele está assim, mas eu vou alinhar ele e ele vai ficar retinho. Eu gosto de tirar essas duvidazinhas, porque às vezes o pessoal vê o vídeo corrido, né, daquela corridinha, e não pega os detalhes. E aí depois surgem as dúvidas, né, gente? Ó, tá vendo? Só coloquei os alfinetes, gente, ó, já prendeu. Agora eu vou virar aqui o meu cano, ó, com o meu cano, vou acertar ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Acertou? Beleza, ficou bom. Então, olha só, gente, como eu havia dito, aí você colocou a sainha aqui, você vai fazer o acabamento para esconder esse detalhe. Caso você também não tenha o girassol, gente, dá para você fazer acabamento de outra forma também, tá, gente? Você pode fazer com flores de papel, de repente aí, né, tem menos materiais, você pode tranquilamente fazer com papel, flores de papel. A gente já ensinou aí no canal flores de papel, a gente está ensinando também as flores de EVA, tá bom? Então, dá para você trabalhar bem aí com as suas decorações, tá, gente? A gente está trazendo bastante opção para vocês aí, tá? Ó, tá vendo, gente, ó? Da mesma forma que eu coloquei o alfinete, eu coloquei a flor. Então, bem fácil. Da mesma forma que você trabalha com as baguetes, você pode trabalhar também com o papelão, tá bom, gente? Então, a gente vai estar trazendo para vocês bastante novidades, também feitas no papelão, para você estar podendo fazer aí o seu evento. Vou mostrar para vocês aqui também algumas coisas também que a gente andou fazendo aí no papelão, tá bom? E aí, se você quer fazer o modelo que a gente vai estar mostrando aqui, é só você acessar o link aí abaixo do vídeo que todas as peças vão estar lá, tá bom? Então, esse material aqui, gente, ele está ótimo para você fazer aí um congresso de mulheres, para você estar fazendo aí um chá de mulheres, fica muito lindo, tá bom? Mais focado para essa área dessa vez que eu estou trazendo para vocês. Não me esqueci, gente, ó, o pessoal tem pedido aí mesa de ceia, decorações para criança, eu não me esqueci, tá bom, gente? Como a gente trabalha, é corrido, então a gente está trabalhando em cima disso. Então, olha só, gente, eu finalizei essa parte aqui da cintura dela, tá? Gente, vocês viram que prático? Quando você tem esse material aqui, fica muito prático, tá bom? Independente de você ter o painel preto ou ela ser preta também, você pode jogar ela em uma cortina branca, tá bom? É o mesmo acabamento, tá? Aqui, gente, olha, lembrando que o meu tecido aqui, eu tenho 10 metros de tecido, ele está dobrado metade e metade, tá bom? Por isso que ele deu, ó, essa camada aqui, tá bom, gente? Vocês podem ver que eu estou até arremendado, viu, gente? Porque a gente trabalha e faz bastante montagem, então a gente vai reaproveitando todos os tecidos, tá? Olha só, eu vou pedir para mostrar aqui, caso também, gente, não tenha o suporte, você pode fazer com papelão ou cano de PVC, tá bom, gente? Não se esqueça, olha só, pezinho de cimento, cano PVC, aí a gente vai pegar, tá vendo, ó, é uma cortina mesmo, viu, gente? Gente, ó, cortina mesmo, que eu estou reaproveitando para fazer a saia dessa, desse totem, tá? Aí você vai esticar uma ponta para lá, estica a ponta para cá, deixa a saia dela como princesa, né, porque todas nós somos princesas, e aí você vai fazer o desenho dessa saia, tá, gente? Então, ó, caso também, gente, vocês não tenha essa quantidade de girassol, o que você pode substituir? Vamos lá, caso você não tenha aqui, ó, essa quantidade de girassol, você pode estar substituindo por folhagens, tá vendo, ó, gente? Tem essas folhagens eras, que eu já trouxe aqui várias vezes nos vídeos, e tem também aquelas correntinhas que vem assim, ó, tá bom? Então, é bem fácil, bem prático de você conseguir fazer a sua decoração. De repente, não tem a treliça também, que eu já mostrei para vocês aí, que eu ia trazer, né, gente, a montagem dessa treliça, e eu vou trazer, viu? É bem simples também de fazer, e fica muito legal, você pode fazer para todos os temas, tá? Então, gente, você não tem a treliça, joga folhagem, joga ou correntinha, e você pode jogar algumas flores também. Não tem flor, joga flor de papel, joga flor de EVA, tá bom, gente? Ah, mas eu não sei fazer. Gente, ó, vou trazer para vocês aí ainda, é que eu estou estudando para trazer para vocês, e o tempo também, né, para fazer girassol em EVA, tá bom, gente? Então, aguarda aí, que eu estou trabalhando em cima disso. Olha só, gente, eu peguei esse pedacinho de baguete, ou flutuador, enfim, para mostrar para vocês, porque já vi perguntas também, gente, já vou tirar essa dúvida aí. Como que eu faço depois que eu usei a minha baguete? Gente, olha, para ser sincera, eu uso a minha baguete até quando ela não segurar mais flor, tá? Então, ó, essa daqui, eu já fiz vários arranjos com ela, então ela está cheia de furinho, tá vendo, ó? E essa mesma, eu já aproveitei ela para fazer o nosso girassol, então ela está segurando. Quando ela parar de segurar, aí já é ponto de jogar fora, tá bom, gente? Aí você vai e substitui. Como sempre, né, eu mostro para vocês, eu faço um corte de um lado só dela, abro, encaixo no meu suporte, e aí eu venho encaixando. Ó, vou mostrar novamente para vocês, porque eu sei que quem está chegando agora, que não acompanhou ainda as nossas videoaulas, pessoas têm essas dúvidas. Então, chega mais! Então, olha só, gente, ó, eu vou tirar aqui para vocês verem, tá? Ó, o talinho do nosso girassol, tá? Então, esse daqui, gente, eu trabalho com ele, eu já fiz decorações com ele, tá? Para cliente mesmo, tá bom, gente? Já usei várias vezes nas nossas videoaulas. Então, logicamente, também, depende muito da conservação, de como você vai cuidar do seu material, tá bom, gente? É muito importante isso, porque dá para você fazer várias decorações usando aquele mesmo material. Então, olha só, gente, ó, eu encaixei no meu suporte, tá? Ó, eu encaixei, e aí, ó, na sequência, eu venho colocando o girassol. Como eu sempre falo, né, dá para você trabalhar bem ainda com o seu material. Olha só, furou, entrou, segurou, tá firme, gente? Belezinha. Tá vendo, gente, ó? E aí, você vai fazendo a decoração, o acabamento que você quiser. Você pode colocar aqueles verdinhos, aquelas graminhas, né, que o pessoal fala que é buchinho, enfim, tá bom? Você pode também aproveitar a própria folha do girassol para fazer o acabamento, tá, gente? Então, tem bastante opção aí, dá para você fazer um projeto bem legal aí. Então, olha só, gente, para a mãozinha da nossa mocinha não ficar vazia, né? Uma sugestão também, gente, você vai fazer aí na sua igreja, você vai fazer em um congresso, você pode também, uma sugestão, tá, gente? Fica bem legal. Você pode colocar luzes, fica bem bacana você fazer aquele jogo de luzes aqui, ou você também pode colocar algumas borboletas, ou você pode também, gente, ó, como ela está colocando a mão para cima, você pode vir, às vezes, mudar aqui esse fundo aqui, é sempre uma sugestão que a gente dá para você criar aí na sua mente alguma coisa diferente, tá, gente? Você pode vir aqui também, ó, colocar uma frase aqui na parte de cima, tá bom? Você pode colocar até mesmo, gente, alguma coisa, assim, um quadro, alguma coisa relacionada à mensagem que vocês vão estar passando aí na igreja, tá bom, gente? Fica bem legal, tá? Aqui no caso, como a gente precisa finalizar aqui com alguma coisa, né, gente? Então, a gente vai colocar aqui essas folhas aqui, né? Essas eras aqui com os girassóis e fica aqui mais uma sugestão maravilhosa com girassol para você estar fazendo aí na sua igreja. Para você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades que ainda vamos estar trazendo aqui no canal. Lembrando que deixamos o link abaixo do vídeo para você poder estar encontrando os materiais que usamos na nossa videoaula. E também o link para você estar acompanhando os projetos feitos no papelão também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula! Tchau! 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 Tchau!